Hoje eu tô aqui pra poder analisar uma das maiores obras-primas da Beyoncé, Formation. Em 2016, Beyoncé lançou um dos clipes mais aclamados da sua carreira, um clipe que gerou muita polêmica, e que é o primeiro single do seu álbum Lemonade, que é o álbum onde ela abraça sua ancestralidade negra, fala sobre várias questões importantes, e é uma música que foi aclamadíssima, ganhou muitos prêmios, uma música que fez muito sucesso, mas que até hoje muita gente não entende tudo o que ela quis dizer, porque são muitas referências, tanto na letra quanto no clipe. Então pra poder ajudar, eu fiz uma pesquisa na internet, e vou compartilhar com vocês tudo o que eu achei. A gente vai analisar o clipe juntos, e eu vou explicar tintim por tintim, ok? Logo no início do clipe a gente vê uma imagem da Beyoncé, em cima de um carro de polícia que está numa paisagem inundada, né? Você vê as casas ao fundo também, cheias de água. O que aconteceu nas Islas Novas? Isso é uma referência ao furacão Katrina. Há mais de 10 anos atrás, o furacão Katrina destruiu Nova Orleans, fez o sistema anti-inundação da cidade entrar em colapso, fez a cidade ficar inundada, o que causou um grande prejuízo pra comunidade negra de lá. Nova Orleans é uma cidade do sul dos Estados Unidos, e o sul dos Estados Unidos, historicamente, é onde tem uma parte da população negra, é onde teve mais escravidão, é onde teve as políticas de segregação racial, as leis de Jim Crow. Toda a sua pressão do povo negro não só fez eles serem a população mais vulnerável desse lugar, mas também fez com que, até hoje, eles não tenham conseguido se recuperar dessa catástrofe, desse furacão. E a Beyoncé aqui está em cima de um carro de polícia, né? O que não é qualquer coisa. A gente vai entender a crítica que ela quer falar mais pra frente. A gente começa a ver várias imagens da comunidade negra norte-americana, a gente vê alguns homens negros dançando, né? Homens negros LGBTs. E ao fundo, a gente ouve, novamente, a mesma voz falando E essa voz é de Messi Mia, que é um youtuber negro e gay, que foi morto em 2010, logo após sair do chá de bebê de uma amiga. Então aqui a Beyoncé está querendo falar do genocídio negro, né? De como tem vários negros nos Estados Unidos e no mundo, inocentes que morrem simplesmente por serem confundidos com bandidos. A gente vê a Beyoncé aparecer de preto junto com outros caras, no fundo, né? Com uma roupa bem tradicional. E isso pode ser interpretado de várias formas. Uma das interpretações é que isso está fazendo referência a os funerais que os negros fazem em Nova Orleans, né? Tem uma cena que mostra mais pra frente no clipe, um trechinho desses funerais que geralmente tem jazz. E aí temos polícia. Jovem negro gay inocente que foi assassinado. Funeral. Então a Beyoncé aqui, ela está falando, claramente, de violência policial. De pessoas negras inocentes que estão sendo mortas por um sistema opressor. De racismo. A gente também vê trechos de igrejas norte-americanas que são muito importantes pra cultura de lá. E foram muito essenciais, principalmente, no movimento de direitos civis norte-americano. É bom a gente lembrar que Martin Luther King era um pastor. E aí a Beyoncé aparece numa casa tradicional, com uma roupa colonial, na letra, falando que ela está arrasando num vestido caro. Aqui a Beyoncé, ela está invertendo a estrutura tradicional da sociedade. Nessa época da colônia, as mulheres negras não eram as pessoas que usavam esses vestidos caros. As mulheres negras estavam nas cinzalas. Elas estavam lá nas plantações, sendo escravizadas. Só que os tempos mudaram. Agora a Beyoncé, ela está lá como a dona da casa grande. A poderosa. E aí a Beyoncé aparece novamente nos corredores dessa casa grande, falando, meu pai é do Alabama. Minha mãe é do Louisiana. Você mistura esse negro com essa crioula, e nasce essa texana. Ela está querendo dizer, basicamente, que ela é preta. Que ela tem orgulho de ser negra. Ela está respondendo todas as críticas das pessoas que falam que ela se embranqueceu para poder chegar ao topo. Se você for analisar os álbuns anteriores da Beyoncé, você vê que em muitos clipes a Beyoncé está loira, está com o cabelo alisado. E isso gerou muitas críticas da comunidade negra, de que ela estava tentando se embranquecer para poder chegar ao topo. E aqui a Beyoncé está falando que não. Que ela é negra, e ela tem muito orgulho disso. E mais do que dizer que é negra, ela está dizendo que ela é uma negra com poder financeiro. Agora ela é a dona da casa grande. Ela está com roupas caras. Ela manda naquele lugar. Ela faz o que ela quiser. A Beyoncé fala, eu gosto do cabelo do meu bebê, do baby hair e afros. E aí aparece uma cena de Blue Ivy, que é sua filha mais velha. Isso é uma resposta aos racistas que estavam criticando o cabelo da filha dela. As pessoas fizeram uma petição online pedindo para a Beyoncé pentear o cabelo da própria filha. Porque as pessoas se incomodam com o cabelo crespo. E aí a Beyoncé, ela vai e responde dizendo que ela ama o cabelo da filha dela do jeito que ele é. E ela também valoriza estilos de cabelo tradicionalmente negros. O baby hair e o afro, que aqui no Brasil é conhecido como Black Power. Ela fala que ela gosta do nariz dela de negra, das narinas de Jackson 5. E aí ela faz uma referência à banda do Michael Jackson. Não sei se vocês lembram, né? Mais Michael Jackson, antes dele ficar branco, antes das mil plásticas. Ele, na infância, no Jackson 5, ele era um garoto negro, com um Black Power, mafro, e um nariz nebroide. E aqui a Beyoncé não só faz uma referência à Michael Jackson, que é um dos maiores nomes da música negra mundial, mas também exalta ter orgulho dos seus traços negros e da sua filha. Ela fala que ela ganhou todo esse dinheiro, mas que eles nunca vão tirar o país dela. Ou seja, ela pode ter ficado rica, bilionária, mas ela tá lembrando que ela não deixou de ser negra. Que ela ainda carrega consigo toda a sua história. E aí nós vemos Beyoncé de Tranças Rastafari, que são também um penteado tradicionalmente negro. A gente vê mais cenas de Nova Orleans. A música reinicia, e a gente vê Beyoncé em uma piscina vazia, cheia de mulheres negras. E este local não está aí à toa. As piscinas americanas foram um grande lugar de tensão racial. Como eu falei, nos Estados Unidos aconteceu segregação racial. Existiam banheiros para pessoas brancas, banheiros para pessoas negras, bebedouros para pessoas brancas, bebedouros para pessoas negras. Tudo era dividido, tudo era segregado. A segregação racial lá era muito forte. E isso aconteceu também nas piscinas públicas. Existiam piscinas públicas nos Estados Unidos, onde as pessoas pobres, os trabalhadores, podiam ir lá e se banhar. Até como uma política de saúde pública, para que as pessoas tivessem onde tomar banho. Só que as pessoas brancas começaram a ficar incomodadas de tomar banho junto com as pessoas negras. Principalmente porque os homens negros eram estereotipados como estupradores, maníacos sexuais. E as pessoas tinham medo que as mulheres brancas fossem estupradas, né? Esse estereótipo do negro estuprador é algo que a gente vê também na série Olhos que Condenam, que tem lá no Netflix. Pesadíssima. E aí, por isso, passaram a existir também piscinas para pessoas brancas e piscinas para pessoas negras. E aí, com o movimento de direitos civis que aconteceu nos Estados Unidos, né? Pra poder acabar com essa segregação racial, muitas pessoas negras começaram a, em protesto, pular dentro das piscinas. E eram presas por isso, né? Tem fotos de policiais pulando dentro da piscina pra poder prender essas pessoas negras. Tem fotos de donos de hotéis jogando ácido nas piscinas pra poder expulsar as pessoas negras que pularam ali. E tem um caso super emblemático que aconteceu com Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge era uma mulher negra que era atriz e cantora. Ela foi a primeira mulher negra da história a ser indicada a melhor atriz no Oscar. Ela, nos anos 50, já era um entertainer negra de sucesso. Uma mulher foda, poderosíssima, que fazia shows em Las Vegas. Só que existe uma história de que, em um hotel que ela foi lá se apresentar, ela tomou banho na piscina e aí o dono do hotel esvaziou a piscina pra tirar toda aquela água porque não queria que os hóspedes se banhassem em uma água contaminada por uma mulher negra. Existe outra versão da história que diz que antes que ela entrasse na piscina a água já foi toda esvaziada pra não ter nenhum perigo dela contaminar a água. Então, assim, a gente tá falando de uma entertainer negra de muito sucesso e de uma piscina esvaziada. Essa cena da Beyoncé é uma referência clara a esse episódio. Aí a gente vê algumas cenas de jogadores de basquete. Muitos negros conseguiram ascender socialmente através do esporte nos Estados Unidos. Aí no refrão ela fala I dream it. Quando ela tá falando de dream, de sonho, ela não tá falando isso à toa, né? Tanto é que quando ela repete o refrão aparece uma pessoa negra segurando um jornal que tem a cara de Martin Luther King com a manchete Mais que um sonhador. Como vocês devem saber, né, Martin Luther King é muito conhecido pelo seu discurso mais famoso chamado Eu tenho um sonho. Onde ele falava que ele sonhava com uma sociedade onde não houvessem separações entre pessoas negras e brancas. Então aqui, tanto na letra quanto no clipe, ela tá fazendo uma referência a um dos maiores líderes negros da história. Martin Luther King foi líder do movimento de direitos civis americano que foi responsável por acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. O que fez ele parar na capa da revista Time como pessoa do ano e ganhar o prêmio Nobel da Paz. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal contando toda a história dele e o link tá aqui na descrição. E aí ela fala Eu sonho com isso eu trabalho duro eu batalho até eu conseguir. Então aqui a Beyoncé tá falando que é possível você ter ascensão social e você dar a volta por cima e conseguir poder através do esforço através do mérito. Isso aqui reflete muito da mentalidade norte-americana que se o negro se esforçar mil vezes mais é possível sim ele chegar nos espaços de poder mesmo que não seja justo mesmo que ele tenha que ralar muito mais com a pessoa branca pra ela através do trabalho duro dá pra você chegar lá. E aí nós vemos várias mulheres negras também todas vestidas de forma bem elegante na casa grande. E aí pra mim isso é uma metáfora de que um empoderamento não pode ser individual. A ascensão de uma mulher negra só ao topo não representa nenhuma mudança na estrutura racista da sociedade. A gente só muda a estrutura se a gente trouxer outras pessoas da base com a gente. Então aqui a Beyoncé ela tá mostrando que ela não quer ser a dona da casa grande enquanto as outras mulheres negras ficam na cinzala. Ela quer que todas as mulheres negras tenham o direito de viver uma vida confortável de morar num lugar digno de se vestir bem porque o empoderamento só é real se ele é coletivo. E aí ela fala às vezes eu sumo que é basicamente ela dizendo como é que ela trata da carreira dela, né? Ela some se mata pra poder fazer algo genial com um conceito foda com produção impecável e ela chega do nada e esfrega na nossa cara que ela é uma estrela que ela é foda pra caralho. E aí nós vemos uma cena de várias mulheres negras num estacionamento que é filmada de cima no que parece ser uma câmera de segurança, né? Novamente essa sociedade que vive vigiando as pessoas negras com medo que elas façam alguma coisa contra a lei e essas mulheres negras estão posicionadas em X que é uma referência a Malcolm X outro líder do movimento negro americano que foi muito importante e aí Beyoncé começa a dançar junto com essas mulheres e dizer eu arraso e esse mantra eu arraso vai virando nós arrasamos e pra mim isso é a Beyoncé evocando o autoestima das mulheres negras ela falando assim eu sou incrível e eu estou aqui representando vocês porque não sou só eu que sou foda todas nós somos acreditem em vocês os próprios movimentos da dança vão fazendo gestos de força pra poder mostrar que essas mulheres são muito fortes são muito incríveis inclusive durante essa cena onde a Beyoncé tá lá com as dançarinas dela falando que elas são fodas a gente vê uma cena de uma outra mulher negra que não é dançarina da Beyoncé que não é famosa uma mulher comum dançando e enaltecendo que ela também é foda que ela também arrasa e agora ela fala a frase mais emblemática da música que é ok ladies now let's get information ok ladies now let's get information e essa frase tem dois significados um deles é garotas entrem em formação o que pode significar um chamado para que as mulheres negras comecem a se organizar socialmente coletivamente para poder questionar a estrutura racista e machista da sociedade mas também pode significar ok garotas busquem informação porque como Silvio Almeida que é um intelectual negro incrível já falou o racismo veio de uma teoria racista alguns filósofos e teóricos racistas criaram teorias que diziam que pessoas negras não tinham alma pessoas negras eram inferiores intelectualmente que elas eram animais para poder justificar a exploração dessa mão de obra africana durante o período colonial e são essas teorias racistas criadas lá atrás que estruturam a nossa sociedade até hoje então a única forma de combater essas teorias racistas é com teorias antirracistas é lendo intelectuais negras lendo Angela Davis Bell Hooks Shimamanda aqui no Brasil a gente tem a Djamila Ribeiro então nessa frase a Beyoncé não só chama as mulheres negras para poder se organizarem politicamente coletivamente contra o racismo mas também intelectualmente ela fala se ele fizer direito eu vou levar ele para dar uma voltinha no meu helicóptero largo ele no shopping deixo ele comprar uns tênis caros deixo ele gastar então aqui a Beyoncé ela não está se colocando com uma mulher que é submissa financeiramente ao homem na relação aqui é o contrário ela tem poder ela tem dinheiro e é ela que mima o marido dela ao invés de um sugar daddy que é essa imagem do homem rico que fica mimando sua esposa ou seu esposo aqui a Beyoncé se coloca como sugar mama e ela fala que ela pode colocar sua música na estação de rádio ou seja aqui ela está falando que agora ela domina a indústria musical que ela é influente ela está reafirmando o poder dela como mulher negra que conseguiu construir seu espaço na indústria e consegue não só ter sucesso mas abrir caminho para outros artistas e aí ela diz eu seria o Bill Gates negro em construção durante muito tempo Bill Gates foi conhecido como o homem mais rico do mundo ele é o dono da Microsoft e ele é um homem branco e aqui a Beyoncé está falando que sim ela que é uma mulher negra também pode chegar nesse lugar aí nós vemos algumas cenas do carnaval de Nova Orleans e a Beyoncé também com algumas roupas típicas dessa tradição e aí a gente vê uma das cenas mais emblemáticas de todo o clipe uma das cenas mais polêmicas que são vários policiais brancos de frente para um garoto negro que está dançando um garoto negro que está com um casaco preto de capuz que faz referência a Trevor Martin que é um garoto negro um adolescente de 17 anos que foi morto por um agente de segurança que foi inocentado sabe o cara matou um garoto inocente mas por o garoto ser negro o agente de segurança não foi punido porque geralmente isso que acontece quando é um jovem branco que morre de forma violenta o país para as pessoas ficam muito horrorizadas porque um ser de luz inocente foi morto por bandidos horríveis mas quando é o contrário quando o jovem é negro as pessoas normalizam aqui no Brasil por exemplo a gente teve o caso da garota Agatha Felix de 8 anos que foi morta no complexo do alemão por policiais ou seja jovens negros inocentes sendo mortos pela polícia é uma coisa comum na sociedade atual e o assassinato desse garoto americano Trevor Martin foi uma das motivações para o movimento Black Lives Matter um movimento contra a violência policial contra o genocídio negro e a Beyoncé aqui faz referência a esse movimento quando ela mostra uma pichação na parede onde está escrito Stop Shooting Us ou seja parem de atirar em nós no final do clipe a Beyoncé afunda junto com o carro de polícia dentro d'água e essa cena tem várias interpretações a minha interpretação é que do jeito que está todo mundo está afundando tanto a polícia quanto a comunidade negra está insustentável todo mundo está morrendo os policiais e os negros então a gente tem que rever esse modelo a Beyoncé foi muito criticada pela polícia americana depois de fazer esse clipe depois de fazer também a performance no Super Bowl que ela fez para lançar esse clipe onde ela colocou lá todas as suas dançarinas vestidas de panteras negras que era um movimento revolucionário negro socialista dos Estados Unidos que era contra a brutalidade policial e muitos policiais ficaram ofendidos querendo boicotar a Beyoncé achando que ela estava sendo anti-polícia nesse clipe só que a própria Beyoncé já se posicionou dizendo que ela não é contra os policiais ela é contra a injustiça ela é contra o racismo e a gente sabe que muitas vezes a polícia faz abordagens indevidas muitas vezes alguns policiais tratam pessoas negras com mais violência já rotulam algumas pessoas negras como bandidos e já começam a atirar e é isso que a Beyoncé está criticando não os policiais e sim a injustiça a desigualdade racial no tratamento dos agentes de segurança e aí pra fechar o clipe ela fala você sabe que você é foda quando você gera toda essa polêmica todo esse debate e fique sempre graciosa porque sua maior vingança é o seu dinheiro Formation pra mim é não só a Beyoncé usando toda a influência todo o impacto dela pra poder enaltecer a comunidade negra pra poder se tornar uma voz pra esse movimento mas também expressando qual é a visão que ela tem de estratégia de luta contra o racismo ela acredita que só é possível transformar a sociedade através das mulheres negras com uma organização coletiva intelectual e financeira aqui a Beyoncé está dizendo que no sistema atual infelizmente a única forma de uma mulher negra conseguir respeito é ficando muito rica é conseguindo muito dinheiro sabe quando você vê por exemplo tem uma notícia de 2015 por exemplo que fala assim neurocientista negro diz ter sido barrado em hotel de São Paulo isso virou notícia e foi parar na Folha de São Paulo porque o cara é neurocientista porque o negro chegou num espaço de poder numa profissão que traz muito dinheiro se fosse um negro pobre isso seria normalizado aqui nessa música Beyoncé mostra que ela não é só feminista ela é uma feminista negra com muito orgulho com orgulho da sua história com orgulho dos seus traços e uma feminista negra que entende que só é possível transformar a sociedade trazendo outras mulheres negras para o topo junto com ela e é isso essa é a minha análise de Formation esse clipe maravilhoso aclamadíssimo esta obra de arte de Beyoncé maravilhosa eu espero que vocês tenham gostado me digam aqui embaixo o que é que vocês acharam se eu esqueci de alguma coisa se vocês têm alguma dúvida e se vocês querem que eu analise algum outro clipe eu sou Spartacus Santiago e se você quiser ver mais vídeos não esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho e de me seguir lá no Instagram é só procurar lá Spartacus e é isso e é isso e é isso e é isso